Salve, salve família! Forte abraço pra geral, certo? Família, começando mais um vídeo no canal, hoje de câmera nova Comprei uma camerazinha a mil grau pra gente fazer uns vlogs, tá ligado? Esse vai ser o primeiro, vamos ver se ela é boa mesmo Então desde já, família, já deixa o like aí, certo? Inscreve no canal, hoje é vídeo clico do MC Ruzica, o MC de menor DR Vai ser um trampo mil grau, tá ligado? E é nóis família, vamos que vamos Tá ligado que o dia vai ser corrido Sexta-feira à noite Esse aqui é um monstro Fez aniversário, foi aniversário de semana passada Aqui ó, DR, monstro Só o lazer, hein? Esse aqui é o Anki Vino Anki Vino, da hora Aí ó, só no Lean Esse aqui é o parceiro Azeitona, vai lançar o EP, vamos falar do seu EP aí O forte abraço aí, tá pra sair, EP, brincadão, tá ligado? Só as puras Aí mostra, ó o monstro Explica a história da Azeitona aí, o Azeitona é o MC que se aproveitou de uma oportunidade, uma mão Aí você quer ser, ó, ele quer que eu perde contrato com ele O contrato é o seguinte, ó 100% da minha carreira fica pros caras e ele ainda quer que eu pague uma mensalidade Pra fazer parte da firma É foda É foda E aí, bota planta, filho É bota planta, filho E aí, bota planta, fíria É bota planta, fíria Mostra pêsseco como é que faz Um brinde pros amigos, muita saúde, dinheiro e paz mostra pra vocês como é que faz mostra pra vocês com o que? vocês perderam uma extensão você que perdeu no clipe do Cassiano o Cadu Cassiano toma vocês pegaram o equipamento vocês pegaram o porquê? vocês então aqui quem perdeu eu nem tava eu nem tava ei porquê você não tava? culpa sua pode a azeitona esse filho da equipe aí ó por uns dias aí olha o que aconteceu aí ó quebraram o preconceito um dia contigo um vento um tempo nos garra que apaga os assentos deiro e ela joga pro maluqueiro a casa do maluqueiro pega isso como o PSG na auto e depois do bala é salteiro e depois do bala é salteiro e quando ouvi o barulho da tarde estelhaça a visita quebrar a visita eu virei youtuber e aí Léo duas marmitas viado cheguei logo duas esquece olha o DJ aí ó é caralho é nóis livinho mil graus ó o monstro tá ligado isso é louco não tá ligado a mulher acha que nós tá na gandaia vagabundagem aí ó vai dormindo cheio de sono no estacionamento desacabou faz uma foto dos dois filma aí o DJ tô no seu canal quero virar famoso quer virar famoso famoso não vira famoso nasce a câmera nova do Cadu a câmera nova do Cadu a câmera nova do Cadu a gente vai ó nossa está o MacGyver Gyver 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 o Pro 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 moleque o Sport Plus mais mais a gente vem esquece tá ligado tá voando aí rapaziada já falava pra vocês logo mais aí o pai vai lançar um programa aí no YouTube entendeu entrevistando aí só maluco PG na gravação tá ligado acompanha Então, vambora, RZK e DR, vambora, na K2Zer aí presente aí em Nova Era, vambora, vambora, acompanha que é milhões. E aí, rapaziada, tá bem, o cachê tá vindo aí. Foi embora agora